Não tinha camisinha, pois nós usávamos sacola plástica mesmo e era o que tinha pra hoje Seja bem visto por todos Hoje, pois nós usávamos sacola plástica mesmo e era o que tinha pra hoje Mais uma qualidade DJ Guinho, DJ Guinho Daê, DJ Guinho Quero A, pode chamar todas elas Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapa na teca dela Vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca pa, pa Na teca dela, vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca A dica dela vai ter que tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprar um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, toma, toma a jada Agora toma pai, toma, toma a jada Agora toma, 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 toma a jada Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá, papapá Eu fiquei impressionado ao ver minha conta bancária Era tantos milhões que eu não entendi nada Logo chegou a gerente com mó cara de safada Qualidade e elegância tem nome DJ Diguinho DJ oficial, Bailinho da Rebesca Tu é estelhanatário, eu também não sei de nada Eu sei que eu tô com os milhões e tô comendo mais nada Tu é traficante, não sei de nada Tu é assaltante, não sei de nada Tu é estelhanatário, eu também não sei de nada Eu sei que eu tô com os milhões A sua indecisão vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração Jamais passa, cê é louco O dia que eu sofri com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tapa e comer você Sai o dia que eu sofri com dor de cabeça Só, só se pôr na debaixo de tanto comer você Trai o dia que eu sofri com dor de cabeça Só, só se pôr na debaixo de tanto comer você Trai o dia que eu sofri com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tanto comer você